Os agravamentos de vata são, prioritariamente, o agne ficar instável. Como é que ele fica instável? Você na hora de ter fome certa, nas horas certas, não tem fome certa, nas horas certas, o que significa que na hora do almoço nem sempre você está com uma fome boa, etc e tal. Ok? Então, a primeira característica de um agravamento de vata é Vichama Agni. Isso significa que às vezes o fogo está alto, às vezes o fogo está baixo, às vezes o vento aumenta a fogueira, acende a fogueira, às vezes o fogo meio que apaga a fogueira e você não consegue cozinhar aquele milho na brasa ou aquela batata doce na brasa, no sentido de que a gente, quando está com agravamento de vata, nosso processo digestivo começa a ficar instável e, principalmente, nossa fome fica instável. Esse é o primeiro sinal de agravamento de vata. agravamento de vata. Em seguida disso, a gente começa a ficar com o nosso processo de evacuação, principalmente de fezes, um pouco mais ressecado. Isso significa, não necessariamente constipação, mas no primeiro momento a gente começa a acumular gases. a sente-se. E esses gases a gente acumula na forma de blub, 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 blub. A gente chama de burburígmo. Esses burburígmos, eles digamos assim, um dia ou outro pode acontecer, mas falando eles se tornam muito frequentes, você sempre no teu dia, pelo menos, alguma vez você fica com a tua barriga falando vates contigo, é um sinal de que o vata está acumulando no teu sistema. A gente no Ayurveda usa essa palavra Sanchaya ou Chaya para dizer que a coisa está saindo do trilho, mas o caldo ainda não entornou. Então, como é que a gente sabe que o vata está saindo do trilho? Primeiro, a nossa fome fica instável. Segundo, o nosso aparelho escritório, nosso aparelho digestivo, começa a ficar um pouco mais ressecado e começa a gerar um pouco mais de gases e distensão abdominal. Até aqui. Apenas com alimentação, botar um pouco mais de essa fétida na comida, tomar uma água de copo de cobre, fazer um natchudo, etc. Uma rotina simples de vata. Ajuda a gente a melhorar esse processo. Depois disso, o vata continua a acumular e o balde começa a entornar. Isso significa que ele sai do sistema digestivo. Qualquer um dos três, vata, pitocalfa, primeiro, acumula dentro do sistema digestivo e perturba o sistema digestivo. Como é que o vata perturba o sistema digestivo? Novamente, deixando a agne instável, deixando as fezes, puricha, um pouco mais enrijecidas, eventualmente com algum grau de constipação já, e também com mais gases. O segundo estágio, que é o estágio de tensionamento, onde o balde já está, tipo, entornando um pouco. A gente tem alguns problemas fisiológicos mais graves. A gente já está com uma indigestão, assim, uma distensão abdominal persistente. A gente está, via de regra, com uma sensação de que nunca sabe se está com fome, se não está com fome. A gente, muitas vezes, fica com uma necessidade de comer alguma coisa doce, ou ácida, etc., porque sente que o sistema digestivo está esquisito. Esse esquisito significa que a gente percebe no nosso corpo o sistema digestivo leve, seco e frio. Isso não é fome. Fome é leve, seco e quente. Mas leve, seco e frio, leve, seco e quente, são relativamente parecidos. Então, a gente fica com uma sensação esquisita dentro da nossa barriga, achando que a gente precisa comer, porque a gente se sente leve e seco. Mas, de fato, a gente não está com o fogão ligado. Ele não está leve, seco e frio. Isso é vaticse. Ele não está leve, seco e quente, que é a acne, que é a capacidade digestiva. Aí, nesse segundo momento, a gente, no geral, já começa a ter problemas digestivos que não estão relacionados só ao processo de digestão. No primeiro estágio, o Sanchai, a coisa acontecer principalmente quando a gente comer. No segundo estágio, você acorda, você dorme, você está no meio do dia, você acabou de comer, etc. Ainda que, no final do processo digestivo, as coisas possam ficar um pouco mais intensas. Esse período, você observa algo em torno de duas a três horas depois do almoço, sendo o almoço principal a refeição do dia. Mas é a última parte da digestão aqui, a gente não vai entrar muito em detalhe. Até aqui, você, eventualmente, comer um pouco mais de doce, salgado e ácido, que é uma má tradução de madura, amla e lavana. Significa você comer uma comida quentinha, morninha, com carboidrato, com azeite de oliva, com um cominho, tempero, etc. e fazer mais nadshoda, eventualmente fazer oleação, etc. Então, nesse segundo grau, a vatice do pra-copa, ele ainda não é um alto grau de ansiedade, ele ainda não é um alto grau de esbarrar e deixar tudo cair. Essas coisas começam a aparecer no horizonte. Você começa a ficar um pouco mais agitado. O atributo do vata do agitado começa a forçar a barra para sair do sistema digestivo e invadir o sistema circulatório e aparecer na nossa pele, deixando a nossa pele mais seca e deixando a nossa mente mais instável. Então, no terceiro estágio, que a gente chama isso de passara, o vata escapa do sistema digestivo e a gente começa a ficar sem memória, a gente começa, não termina, a gente começa a ficar mais ansioso, a gente começa a ficar mais estabanado, a gente começa a ficar mais sem foco, a gente começa a, digamos assim, perder a capacidade de coordenação e eficiência do sistema. A gente fica meio barata tonta. Você ainda consegue trabalhar, você ainda consegue gerenciar as coisas e tal, mas, assim, você já vê que a tua mente não está bem afiada, você está meio que fazendo força lá com o lápis para ver se você continua a escrever. Ok? Então, nesse terceiro estágio aparece principalmente como um grau de constipação significativo. Primeiro grau, mais gases. Segundo grau, uma constipação razoável. Assim, você, no geral, está acostumado a ir no banheiro todo dia, você aí passa aí uma vez a cada dois dias, etc. Então, no terceiro estágio, se você está acostumado a ir no banheiro todo dia, você passa aí a cada três, quatro dias. Já é uma constipação, digamos assim, mais perceptível. E você, mentalmente, começa a ficar mais afetada, você começa a ficar mais, digamos assim, desestruturada, pombiando na vida. Bom, aí, o quarto estágio, o Vata, procura se alojar em alguma estrutura fisiológica do teu sistema, que no A.V. a gente chama de dato, e isso vai começando a dar problemas específicos. Se ele vai no teu plasma, você começa a ficar com a pele mais ressecada, sem energia, se ele vai no teu racta, que a gente traduz como sangue, mentalmente você fica com um pouco mais de dificuldade de absorver B12, anemia, o ferro, etc. Se ele vai no teu tecido muscular, mamsa, você começa a ter alguns tipos de fibromialgia, você começa a ter alguns problemas de câimbra, você começa a ter mais dificuldade de se regenerar fisicamente. Se vai no teu tecido adiposo, isso não é muito comum, porque o tecido adiposo é um tecido bastante forte para resistir ao vato, isso daria eventualmente algum tipo de problema de distribuição de tecido adiposo no teu sistema, poderia dar umas celuletes esquisitas, poderia dar algum tipo de problema de queda de cabelo no couro cabeludo, etc. No quinto estágio, no quinto setor, que é o ósseo, aí dá muito problema, que é perda de massa ósseo, estopenia, etc. Poderam levar uma osteoporose no próximo nível. E no tecido nervoso, que é um tecido que o vato bate bastante, a gente começa a ficar com tremedeira, a gente começa a ficar com pouca capacidade de todas as coisas mentais que eu falei, que estão dentro desse tecido, mas também com uma certa dificuldade de se sentir completo na vida, a gente começa a ficar muito angustiado, etc. O que eu vou fazer da minha vida, etc. E no tecido reprodutivo, isso dá uma perda de capacidade de criação, deixa as pessoas mais desbotadas, etc. Nesse nível, a gente, além de usar os temperos e coleação, etc. Aí já precisa eventualmente fazer uma massagem externa, uma bianga, precisa fazer algum tipo de tratamento com erva mais intensiva, a pessoa já, no tecido medular também está insônia, etc. Então aqui, a pessoa já está suficientemente doente para ir no médico, mas não, digamos assim, o doente suficiente para o médico dizer que a pessoa está doente. Ela está com um quadro sensível, etc. e o médico fala, olha, você precisa cuidar da sua saúde, descansar mais, não trabalhar tanto, fazer alguma atividade para diminuir esse teu estresse, etc. Os sinais que a gente tem aqui é que daqui a pouco você vai ficar doente de fato. Que, para todo mundo, independente de ser vato, pentecafa, o quinto estágio, que é o estágio de, digamos assim, manifestação da doença mesmo, no quarto ele está só se alojando, ele está, digamos assim, fazendo a mudança para lá, para o lugar onde ele vai causar. No quinto ele explode a porta e fala, temos uma doença aqui. E essas doenças vão se manifestar como potencialmente Parkinson, potencialmente artrose, potencialmente algum tipo de gastrite onde a pessoa não consegue engolir e um tipo de constipação que a pessoa tem que fazer procedimento para tirar o bolo fecal, etc. eventualmente tuberculose, mas a gente não quer chegar nesse nível e aí no Ayurveda a gente precisa fazer uns procedimentos clínicos bastante intensos. E no sexto etapa é quando a doença A gera doença B. Por exemplo, o caso da AIDS é uma doença que a pessoa no geral morre por uma outra doença de contaminação de bactéria ou vírus ou etc. Então, na ideia do Ayurveda a gente busca conhecer todo esse processo de desequilíbrio fisiológico do vato, inclusive num nível psicológico, para entender a escadinha, é claro que isso se mistura com o rompito, isso se mistura com o cafo, mas entender que tudo começa naquele Vichama Agni lá, com a Agni ficando mais instável. Então, todo o outono, terceira idade da vida, período menstrual, meio que terceira etapa digestiva, no geral, três horas depois do almoço, duas, três horas depois do almoço, as partes finais do dia e da noite, todas essas coisas agravam, acumulam, depositam vata na nossa conta. E quanto mais a gente aprender a respeitar esses depósitos, a ideia é que a nossa capacidade de carga não vai ser explodida. Então, se você tem uma loja e nessa loja entram 50 pessoas e você tem estrutura para receber 50 pessoas, não tem estresse. Agora, se por alguma razão qualquer começam a entrar 500 pessoas, a chance de você, não vamos botar 500, vamos botar 80. 80 pessoas já é suficiente para tensionar o sistema. 120, 200, já vai deixar aquilo dali completamente estressado e funcionando de uma maneira errada, a não ser que você tenha maior capacidade de carga. E a ideia do Ayurveda é que não importa se a tua Constituição é Vato ou Pito ou Cafo, se você tiver com a tua capacidade estourada no Cafo, que é comum agora no outono, independente da Constituição, a gente precisa cuidar do Vato fazendo com que a gente primeiro consiga observar esses desequilíbrios para saber quais são as medidas terapêuticas que a gente vai lidar com isso. Então, o primeiro estágio é a gente aprender sobre Vato, sobre os atributos do leve, seco e tal. Depois que a gente aprende sobre esse conceito do Vato, a gente começa a aprender os desequilíbrios de Vato. Depois que a gente aprende o desequilíbrio de Vato, a gente aprende os tratamentos para os desequilíbrios de Vato. Mas se a gente aprende tudo de uma vez só, no geral, a nossa cabeça não aguenta. Então, hoje, a gente está indo um pouco mais profundo nisso que a gente chama de Nidana, que é a capacidade de avaliar o desequilíbrio do Vato e ver o que a gente, digamos, tem de níveis terapêuticos para cada uma dessas coisas. Então, por exemplo, se você está dirigindo o teu carro e você dá uma encostadinha, você leva ele no martelinho de ouro e aquilo dali já resolve o problema da lateria. Agora, se der o PT lá no quinto, sexto nível, aí você levar no martelinho de ouro não vai fazer a menor diferença. Então, primeiro, para a gente conseguir dar um bom tratamento de quiza, para os nossos problemas e a gente precisa fazer uma boa avaliação, digamos assim, do sinistro que está acontecendo com o nosso sistema. Ficou claro até aqui? Sim! Tchau!